Olá, boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós vamos estar trabalhando com o nosso livro de experiências. Este nosso livro, aqui, vocês vão abrir o nosso livro de experiências na página 9. Olha só, que legal essa página! Então, vocês vão estar observando aqui. A mamãe vai estar lendo para vocês cada quadrinho desses aqui. Como é que os anômanes vivem, no que eles dormem. Então, a mamãe vai estar mostrando para vocês algumas características desse povo indígena aqui. E vocês vão procurar onde está o nosso personagem, o Birassi. Vão procurar e vão circular, tá? Aí, meus amores, nós vamos estar, então, registrando um pouquinho o dia a dia desses povos indígenas, né? Dos Yanomamis. Isso é um nome difícil de falar, né? Yanomamis. Tá? Então, vocês vão estar registrando esse dia a dia lá no nosso portfólio. Aqui é onde diz Moradia dos Yanomamis. Para isso, nós vamos precisar do nosso materialzinho de apoio, tá? Vocês vão pegar esse material e vão encontrar a página 23. Vão destacar aqui o cartão. Esse aqui que forma como se fosse a oca, né? E vão estar colando aqui. E dentro desse cartãozinho, nós vamos registrar o dia a dia deles, né? Utilizando, então, os adesivos que estão presentes lá na página 3. Esses aqui. Vocês vão estar colando dentro do cartãozinho, tá bom? Beijo, amores. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.